E aí pessoal, tudo bem com vocês? Salve, salve chegando aqui com mais um vídeo Lendo as últimas notícias aqui agora pessoal, resolvi fazer esse vídeo Já subi aqui para o canal, onde a Vera Magalhães Diz que vai processar o Silas Malafaia Por mentira sobre salário contratado com a TV Cultura Gente, como todos sabem, Silas Malafaia é um pastor bilionário Que vem querendo intrometer, querendo não, está intrometendo no governo atual Querendo ser dono do Brasil também, querendo pôr o povo das igrejas uns contra os outros O que não tem nada a ver com religião Me opostei no vídeo aqui anteriormente E agora eu estava passando aqui e vi essa notícia e resolvi fazer o vídeo Que a Vera Magalhães vai processar ele por... Não sei o que ele tem contra ela, deve ser alguma coisa que ela deve ter falado dele Ele ficou meio brabo e veio citar o salário dela Então, na última terça-feira, o pastor Silas Malafaia disse que... Malafaia disse que a Vera Magalhães recebia um salário anual de 500 mil do governo de São Paulo A jornalista rebateu prometendo processá-lo E publicou uma mensagem do contrato com a TV Cultura que é válido até o final deste ano E registra o valor de 22 mil mensais Malafaia então corrigiu... Mesa besta... Mas não vai deixar de ser processado Corrigiu a informação Mas aí o que eu já tinha falado Então eu não sei o que ele disse mais Aqui a matéria não tem a matéria toda E com as informações a emissora divulgou no ano passado Os ganhos da apresentadora do Roda Viva Na lista Vera Magalhães aparece recebendo 22 mil por mês Em 2022 o valor também foi confirmado pela agência e os fatos Então assim, ele vai receber um processo de gracinha Sem contar que passadas essas eleições aí Muita coisa há de se apurar dentro desse governo Que lá tem uma cambada de pastoral recebendo propina em Barra de Ouro Que era dinheiro da educação Então assim, é muita coisa que esses caras vêm fazendo Que nem eu postei no vídeo anterior, como eu disse Eles expulsando os fiéis que eram de esquerda Que todo mundo tem a liberdade de expressão De se expressar De votar em quem quiser De ir na igreja que quiser De torcer pelo time que quiser De gostar do cantor sertanejo Funk, etc Mas os pastores decidiram que Se não seguir O Bolsonaro Que eles estão lá dentro Do lado do governo Querendo mandar no Brasil Então se não seguir Bolsonaro Pra eles não estar seguindo a Deus E inventa lá demônio Não sei da onde Não sei do que E resolveu então Interferir Expulsar os fiéis da igreja Quem não é de esquerda Segundo eles Então eles foram chotados Da igreja Agora isso é uma vergonha Uma triste vergonha Nos dias atuais No impronto século XXI No ano 2022 A gente está vivendo Esse escândalo Essa vergonha Que o Brasil está passando Mas Eu creio que Agora Em outubro Esse caos Caótico E vergonhoso Que está aí Acaba E o Brasil retoma A sua história de volta Porque nós brasileiros Somos pessoas dignas Trabalhadores Pessoas honradas Deus é um só Ele não difere As pessoas Por partido político De religião De cor Raça Etnia Etc E sim pela conduta Que a gente tem Uns para com os outros Então Eu creio que As pessoas vão tomar Consciência disso Quem não viu Outro vídeo Eu vou deixar nesse card Aqui em cima Porque Eu estou vendo aí Ainda há pouco Eu postei um Vídeozinho curto Aqui Que ele disparou Subiu Uma velocidade Incrível Assim pelos vídeos Que eu venho postando No canal E justamente tratando Abordando esse assunto De política Aí o pessoal Já tem muita gente Lá colocando comentários Cada um tem o direito De opinar do jeito que quer Eu não dei conta De olhar os comentários Todos ainda Respondi alguns Mesmo que seja contra Ou que queira ofender A mim não ofende Porque como eu disse Eu não sou Eu não sou fanático político Eu tenho minha opinião Você tem a sua Cada um tem a sua E o que a gente tem que fazer É procurar Pesquisar as coisas Direito Saber qual governo Vai fazer mais Não por nós Mas Para o país No geral Principalmente Para a classe Trabalhadora Para a saúde Para a educação Para as crianças Como eu postei No outro vídeo Esse governo Cortou Milhares de BPC Loas Que são crianças Desamparadas Que não tem condições Que estão desamparadas Agora Sem auxílio Crianças que nasceram Com problema São cadeirantes Depende do cuidado especial E os pais Não tem como Comprar sequer medicamento Então O governo Cortou sim Essas crianças Milhares delas Como eu disse No vídeo anterior Ou quem quiser ver O que eu disse Está aí Eu fiquei até meio revoltado Com isso Então assim Meio não Completamente revoltado Porque isso não tem como Você ficar meio Meio revoltado Não Porque eu falo Porque No dia que eu estava No INSS Eu vi assistente social Do INSS chorar Na hora que A moça chegou lá Ela chegou para ela E deu uma notícia Que uma criança Daqui da região Do município Da Roça Tinha sido cortada E ela pelo fato De conhecer a família A pessoa saber Que realmente Eles precisavam Precisavam daquele dinheiro E não tinha como Sobreviver Sem aquele auxílio Então no momento Que ela ficou sabendo Que foi cortada Então ela Ela chorou E eu estava lá Passando por uma entrevista Com ela E pude perceber isso Mas isso é fato E não só crianças Com milhares De pessoas idosas Que não tem condições De trabalhar Por motivo de doença De saúde Entendeu Teve esses benefícios Do bebê celoso Cortado Do governo E muitos aposentados Também O governo Quer escravizar as pessoas Quer que a pessoa Trabalhe até Não estiver aguentando mais Mas é isso Isso a gente Com fé em Deus A gente vai mudar agora No dia de hoje em outubro Então o vídeo É a matéria Era para falar Era para falar Sobre essa matéria Da Vera Magalhães Que vai processar O pastor Sila Malafaia Porque esse cara Está demais Ele e uns outros pastores Eu acho que eles estão Meio fora da Da rédea Sabe Precisa dar uma Puxada na rédea deles Que estão achando Que eles são Deus Que já são donos do planeta Da terra No Brasil principalmente E estão se achando E não é por aí não Quem está dando eles Esse poder As pessoas que vão lá Todo dia Levar dias Para eles Oferta E fazer eles ter Contas milionárias Viver no luxo Enquanto o pessoal Está aí trabalhando Ralando Mas Jesus Não quer é de você não Jesus quer a sua Seu amor Sua oração Mas não precisa ser lá No templo não Pode ser em sua casa Num lugar sossegado Tranquilo Debaixo de uma água Deus não quer Você comprando A salvação dele não Porque ele não deixou A salvação de ninguém A venda dele não E nem o Perdão De seus pecados Você não é pagando Que você vai ser Perdoado Dos seus pecados Não Você vai bater O joelho no chão Ver onde você pecou E pedir o perdão Você não precisa Pagar nada por isso Então Eu vou ficando Por aqui E espero Que vocês Vejam o outro vídeo Que eu deixei Vou deixar o card Aqui em cima Para que vocês Tenham mais um ponto Noção A respeito Do que Esse atual governo Vocês pesquisem Mais sobre ele Sobre o que ele fez Ou deixou de fazer Porque ele não fez nada Baixou o imposto De jet ski Precisando de jet ski Esse auxílio emergencial Isso aí Não vem com esse não Ele queria dar 200 reais O pessoal lá Foi contra Até chegou em 400 Depois Jogou para 600 Mas isso aí Já tem a promessa De que até 2022 Até dezembro Do 2022 Quer dizer Chegando O final Ele ganhando Ou perdendo Ele não vai continuar Com esse auxílio Porque ele não quer Dar nada Para a gente pobre Ele quer que o pobre Se lasque Então Isso aí Se for falar De auxílio Esquece Estou vendo pessoal Aí falando Ele criou o pix E criou o pix Nada Sai dessa Pessoal Tchau Todos com Deus Fiquem com Um vídeo E Assista o vídeo Que está no card Em cima Até o próximo vídeo E se inscreva No canal Se não for inscrito Dá aquela força Para a gente E bora Colocar um novo Presidente Agora em 2022 Dezembro É outubro Quer dizer 2023 É a sua Tchau Tchau A pessoa reclama A Lula É a FHC Eu votaria no Lula No segundo turno Apesar de dizer Que ele é uma pessoa Não muito culta Eu vejo como uma pessoa honesta Não adianta você botar Uma pessoa cultíssima Como é A FHC E desonesta Você não vai ter esperança De nada nunca Na vida Até a próxima